A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual, me faz querer voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Que a gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo? Que a gente fez amor, como se fosse o último pedido Que a gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo? Que a gente fez amor, como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Se liga nessa pisadinha papai! A nova sensação do Brasil A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual, me faz querer voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Que a gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo? Que a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? GG Explode Music O Moral de Januária Minas Gerais E aí, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa lá nesse sujeito Volta aqui pro seu negro Esse seu namoro tá ficando feio Deixa lá nesse sujeito Deixa lá nesse sujeito Volta aqui pro seu negro A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A nova sensação do Brasil Esse seu namoro tá ficando feio Deixa lá nesse sujeito Volta aqui pro seu negro Esse seu namoro tá ficando feio Deixa lá nesse sujeito Deixa lá nesse sujeito Volta aqui pro seu negro A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Tu ainda me ama Tu ainda me ama Tu ainda me ama Ô, vamo tá dançando essa pisadinha que é radinho, hein, menino? GG Explode Music, o moral do norte de Minas Baroas da Pisadinha, a nova sensação do Brasil Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça este favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça este favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração perdão Não anda mais ninguém Amor, me faça este seu peito, meu bem Dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Se liga na loirinha aqui Investe em mim A nova sensação do Brasil GG Spot Music O moral de Januária Minas Gerais GG Spot Music O moral de Januária Minas Gerais Vem se apaixonar Mais um sucesso com as varões da pisadinha A nova sensação do Brasil Você foi chegando na minha vida sem pedir licença Conseguiu ficar tão grande onde não tinha espaço Arrumando a bagunça que tinha aqui dentro E bagunçando o que já tava arrumado E eu tentando encontrar defeito que não tem Procurando um erro seu Procurando um erro seu Mas você só me faz bem Para de me amar desse jeito perfeito Para de fazer as coisas do meu jeito Pra que beijar gostoso e demorado assim Não tá vendo que você tá vivendo pra mim Pensando bem, não para não Já que eu não arrumei desculpas Pra tirar você da minha vida Aproveita que já tá aqui Fica, fica Para de me amar desse jeito perfeito Para de fazer as coisas do meu jeito Pra que beijar gostoso e demorado assim Não tá vendo que você tá vivendo pra mim Pensando bem, não para não Já que eu não arrumei desculpas Pra tirar você da minha vida Aproveita que já tá aqui Fica, fica E eu tentando encontrar defeito que não tem Procurando um erro seu Procurando um erro seu Mas você só me faz bem Para de me amar desse jeito perfeito Para de fazer as coisas do meu jeito Pra que beijar gostoso e demorado assim Não tá vendo que você tá vivendo pra mim Pensando bem, não para não Já que eu não arrumei desculpas Pra tirar você da minha vida Aproveita que já tá aqui Fica, fica Para de me amar desse jeito perfeito Para de fazer as coisas do meu jeito Pra que beijar gostoso e demorado assim Não tá vendo que você tá vivendo pra mim Pensando bem, não para não Já que eu não arrumei desculpas Pra tirar você da minha vida Aproveita que já tá aqui Fica, fica Eita, friseiro diferente Isso é Baruza Pijadinha Show! Baruza Pijadinha Eita, friseiro diferente Parece que já tá aqui Vem na vida Eita! Eita, friseiro diferente Eita, friseiro diferente Eita, friseiro diferente Mas você tem uma vida Para de me amar desse jeito é A basicidade é uma vida Tchau, tchau. Tchau, tchau.